Bom lugar, boa noite. Eu queria agradecer a ouvir dessa iniciativa, principalmente ao Gustavo, pelo convite, pela confiança. Eu sou professor de História, de Educação Básica, dono de sexto ano, até o terceiro ano do seu médico. E é um tema totalmente pertinente, principalmente para aqueles que estão ligados diretamente à educação. A fala da nossa colega foi incrível no sentido de falar que a escola realmente precisa ser renovada e ela precisa ser transformada. Nosso modelo educacional é um modelo que dura há mais de 200 anos. Pouquíssimas coisas foram realmente mudadas. E estamos numa fase muito complicada, porque nós temos alunos, nós temos adolescentes dos 11 aos 15 anos que fora dos muros, do lado fora dos muros da escola, tem uma vida totalmente diferente. É cercado por tecnologia, é um tablet, é um celular, é um videogame, é um computador, é a televisão. E quando ele chega e ele entra em sala de aula, ele é obrigado a largar de tudo aquilo que faz parte da vida dele, para ficar em fileiras apenas com o livro e muitas vezes com a fala do professor exclusivamente, acaba se tornando uma espécie de agressão a essa realidade do aluno, porque para ele o que acaba fazendo sentido são outras coisas. E acaba acontecendo o desgaste. É um desgaste tanto para o aluno, porque muitas vezes ele se nega a entrar nesse mundo que para ele não faz mais sentido e muitas vezes é um desgaste para o próprio professor que ele acaba se recusando ou por questões ideológicas ou por questão realmente de afinidade a se adaptar a esse novo mundo. Um outro problema também é que muitas vezes o material didático, seja ele apostilado ou seja ele pelo próprio livro didático, ele é simplesmente feito sem a participação ou ele é entregue sem a participação do professor, sem a participação do próprio aluno, que são os principais sujeitos da educação, principalmente os alunos. Então não há identificação muitas vezes com esse material, o professor é obrigado a aplicar aquele material, mesmo muitas vezes discordando da visão de um autor ou de um teórico, por exemplo, que muitas vezes é o meu caso. Os recursos educacionais abertos então são, é uma oportunidade novamente de inserir o professor e inserir o aluno como sujeitos principais da educação. O professor ele selecionando esse material ou muitas vezes a possibilidade de certa forma de modificar juntamente com o aluno é uma oportunidade muito grande para os dois terem novamente esse contato e ser o centro da educação. Eu particularmente não tenho ainda muito contato com o ré agora que eu estou começando a analisar com calma, mas por exemplo, eu procuro sempre tentar trazer materiais para dentro de sala de aula, seja através de vídeo ou seja através de aulas audiovisuais. Os alunos eles têm um grupo no Facebook onde todo o material é compartilhado, seja as aulas, os próprios trabalhos deles. É um primeiro passo para tentar fazer essa aproximação do conhecimento. E quando os alunos eles percebem que eles estão fazendo parte, eles se dedicam mais, eles se aprofundam mais e a gente acaba muitas vezes mudando a nossa visão e o nosso discurso. Que muitas vezes é perceptível dentro das escolas um discurso muitas vezes pessimista por parte do professor que rotula e fala que a educação chegou num determinado ponto, que o aluno ele simplesmente não quer mais aprender, que ele não quer saber mais de nada, que para ele nada mais faz sentido. Não é bem assim. A grande diferença é que a escola está fora da realidade desse aluno. A partir do momento que o aluno consegue se identificar, que ele percebe que aquilo faz sentido, ele vai pesquisar, ele vai se aprofundar, ele vai dar os resultados que são inspirados, que são inspirados pela escola e pela família e muitas vezes por aquilo que o próprio aluno ele deseja. É interessante, por exemplo, quando algum aluno, às vezes numa aula de PowerPoint ou qualquer coisa do tipo, eles pedem para que eu envie para o grupo do Facebook ou envio para o grupo do e-mail, eles ficam meio com o pé atrás em pedir, achando que eles vão estar fazendo alguma coisa de certa forma irregular ou até mesmo em contraler devido a direitos autorais. Então, ter conhecimento sobre esse tipo de licença, sobre os tipos de licença é interessante para tanto o professor quanto o aluno saibam os limites daquilo que deve ser compartilhado, daquele que não deve ser compartilhado dentro de sala de aula. Então, realmente é uma iniciativa fantástica e é um passo interessante para que a gente possa resolver os nossos problemas da educação. Eu acho que é isso. Obrigado.